Música Coordenado pelo vice-presidente da Ordem, o acordo vai beneficiar todo o sistema OAB com a compra de passagens aéreas com valores diferenciados. Para a Ordem, a parceria é um grande avanço. Um avanço significativo para toda a advocacia brasileira, mas também para os seus dependentes, para todo o sistema da Ordem dos Advogados. É o início de um projeto da Ordem dos Advogados, do Conselho Federal, onde nós vamos buscar preços diferenciados para toda a advocacia, o que diz respeito a outras companhias e também a hotéis. Durante a assinatura do termo, o presidente nacional da Ordem lembrou que uma das lutas da OAB é beneficiar os advogados. Que esta é uma tarefa fundamental para a OAB, utilizar a força dos 850 mil advogados de todo o Brasil para conseguir vantagens e benefícios à classe, valorizando a profissão. Assim estamos fazendo com o item de passagens aéreas nesse acordo com a TAM e assim estamos fazendo também com acordo com a Caixa Econômica Federal no amplo rol de serviços e assim também será feito em relação à área de saúde. Portanto, aos poucos, a nossa entidade cuidará do advogado em matéria, da vivência cotidiana do advogado, de suas dificuldades.